Depois de oito meses de trabalho, a CPI da CEMIG chega na última etapa. O relatório final foi entregue numa reunião rápida nesta quinta-feira. O relator, deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, pediu a distribuição em avulso do documento de quase 400 páginas. Com isso, os demais integrantes da comissão terão mais tempo para avaliar as conclusões. Uma nova reunião para apresentação e votação do relatório final foi marcada para esta sexta-feira, às 10 da manhã. Todos os fatos que a gente reputa irregulares estão elencados na conclusão com a indicação dos possíveis responsáveis. O que a gente espera, já que pelo porte do relatório ele foi distribuído em avulso, que os colegas membros da comissão tenham tempo para debruçar sobre ele e que a gente busque amanhã a convergência de um texto consensual que expresse aquilo que, na média, os membros da CPI conseguiram concluir de todos os trabalhos que nós fizemos nesses meses de funcionamento da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para apurar denúncias de irregularidades na CEMIG ocorridas a partir de 2019. Desde junho do ano passado, a CPI fez 31 reuniões, ouviu depoimentos de representantes de empresas contratadas, gestores e funcionários da estatal. Entre as principais irregularidades apuradas pelos deputados está a contratação sem licitação de empresas prestadoras de serviços, escritórios de advocacia e de seleção de pessoal. Descobrimos aqui, apenas no ano passado, uma contratação de serviços pela CEMIG sem processo licitatório da ordem de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A grande contribuição da CPI é apresentada no final do seu relatório, que é a proposta de um projeto de lei de autoria da CPI, espero que os deputados concordem e aprovando, passa a ser projeto de lei de autoria da CPI, que vai regulamentar no Estado de Minas Gerais a lei das estatais no que diz respeito à contratação por oportunidade de negócio. A lei das estatais estabelece que na impossibilidade de haver licitação, desde que haja uma notória especialização da empresa e havendo uma clara oportunidade de negócio para a estatal, pode ser usada essa modalidade. No caso da contratação da IBM para fazer serviços que a IBM não faz em nenhuma parte do mundo, é o que a gente considera que tenha sido um uso distorcido do instrumento. Acho que esse regulamento vai ser uma grande contribuição a partir do momento que seja convertido em lei, que a CPI dará à administração das estatais no nosso Estado.